Crawl Sworn Esse é um jogo que eu comentei no meu segundo vídeo de jogos pra ficar de olho em 2021 E também fiz um vídeo sobre a pré-campanha Você pode conferir aqui no card E agora a campanha finalmente saiu, um trailer novo e sua campanha do Kickstarter E agora sua campanha no Kickstarter finalmente saiu com um trailer novo muito maneiro E temos bastante informação do jogo Então se quer ver mais, já deixa seu like, se inscreve se ainda não for inscrito E ativa o sininho pra receber as notificações e bora pro vídeo Começando pela premissa do jogo, que é o que ele se propõe a ser Explore um mundo de fantasia sombrio habitado por homens neste Metroidvania Cheio de ação inspirado por Hollow Knight, Bloodborne e Devil May Cry O jogo vai seguir o estilo de design desenhado à mão como uma animação quadro a quadro E não se enganem galera, esse estilo de design pode dar muito mais trabalho do que muitos jogos 3D atuais O jogo será lançado pra PC na Steam e também nos consoles da Nintendo, Sony e Microsoft Mas eles não prometem que será lançado simultaneamente O que é comum galera, fazer esse port pra cada plataforma é uma das coisas que mais atrasam o lançamento de qualquer jogo É algo demorado, tem que testar Eu acho que pra um jogo indie, lançar no PC e depois nos consoles é melhor pro próprio jogo até Pra quem não acompanhou a campanha, o jogo foi financiado em menos de 3 horas A meta era 125 mil dólares cadenses E eles passaram disso em menos de 3 horas E não só isso, a campanha saiu no dia 10 de julho e já passaram dos 500 mil E já bateram várias metas como adicionar o modo boss rush É um modo mais hardcore Algo parecido com o Coliseu dos Tolos de Hollow Knight Dublagem, o Crawl Kart Que seria um jogo de corrida com o design de Crawl Sworn Que eu achei interessante Entre outros Isso é só pra vocês verem a quantidade absurda de hype que tá em cima desse jogo Em relação a trilha sonora do jogo, eles tem um músico trabalhando só pra isso E a música do trailer é a primeira delas Aqui eles dizem que queriam alcançar uma mistura de música gótica, orquestral Com algo mais moderno e pesado O que vocês acharam aí? Depois vocês dão uma olhada Eu diria que eles estão conseguindo Eu curti bastante essas 3 primeiras músicas Agora sobre a história Em Fiondal, um mundo escuro e opressor onde até o ar parece ter peso Você acorda de um sono profundo Aqui tem um mapa do jogo pra ter uma ideia do universo que podemos esperar Você se encontra em um caixão enterrado em uma sepultura sem identificação Cercado por um território desconhecido Esse é aquele momento inicial da animação do trailer Que inclusive ficou uma animação muito boa Parecia que tava começando um episódio de Castlevania E aparentemente sem propósito Você se aventura tentando refazer seus passos E recuperar suas memórias perdidas Não sei vocês, mas parece que eu já vi essa história antes em outras obras Mas não é algo que eu acho ruim não Tô falando só pra constar mesmo Deixando seu túmulo para trás Você descobre a pequena vila dilapidada de Angstel A aldeia é habitada por personagens peculiares com intenções desconhecidas Eu acredito que seja essa parte aqui do jogo Tem até uma parte do mapa que lembra um pouco Os habitantes falam de um mundo amaldiçoado por um deus das trevas E eles falam de um mundo forçado à penitência Perpétua pelos pecados de seus pais Tentar desvendar os mistérios que cercam Angstel o envia por um caminho perigoso Enquanto destrói os monstros que se interpõem em seu caminho Você continua a explorar as terras vizinhas Na tentativa de descobrir a verdade por trás de seu enterro E os segredos que cercam essa estranha maldição Olhando assim, galera, parece bem simples a história Me parece um resumo bem cauteloso Provavelmente vai ser uma narrativa igual em Hollow Knight Onde teremos que descobrir mais sobre o mundo do jogo De acordo com os diálogos com NPCs Ou itens que encontramos Se você for parar pra pensar A sinopse de Hollow Knight também é bem simples Do mesmo jeito que aqui Não entrega nem 5% do que o jogo tem de história Agora vamos pra gameplay Que é o que todo mundo quer saber O último vídeo que eu fiz sobre esse jogo Gerou muito debate sobre ele ser uma cópia de Hollow Knight Principalmente pelo design e estilo artístico O que é normal ele ser parecido até Porque Hollow Knight é uma das inspirações Mas isso é normal Porque não é um estilo usado com frequência Não são muitos jogos que usam de desenho à mão E animação quadro a quadro E isso fazia Hollow Knight parecer mais único Quando na verdade não é É só um estilo de arte que deveria ser mais usado Inclusive Esse estilo deixa qualquer jogo lindo Na minha opinião, claro E deveria ser usado pelas grandes empresas Mas como eu falei Dá muito trabalho E o público geral se importa mais Com 3D super realista Do que com estilos artísticos tradicionais O que faz com que as grandes empresas Foquem nisso sempre O que é uma pena ao meu ver Mas isso é um assunto complexo pra outro vídeo Ou pra debatermos em live Inclusive as lives são lá na Twitch Link na descrição aí Segue lá Continuando com a gameplay A exploração é como qualquer outro Metroidvania Um mundo não linear, vasto Interconectado com upgrades Que vão te permitir acessar locais antes impossíveis Encontrando chefes épicos e mini-chefes Com um combate preciso Eles mostram esse chefe aqui Que pra mim tem muito cara de ser um chefe tutorial Tipo o falso cavaleiro Ataques simples e fáceis de memorizar No combate e habilidade Nós temos a foice As pistolas e a magia Corvian A foice é a principal arma de escolha Quando se trata de encontros de combate corpo a corpo Ela causará o dano mais consistente de perto E não consumirá nenhum recurso A foice também será a sua principal arma Ao interagir com os gatilhos e perigos ambientais Como podemos ver nesses trechos aqui As pistolas são uma ferramenta Excepcionalmente poderosa Quando você precisa Eliminar inimigos à distância Embora o dano seja limitado pelo número de balas Que você pode colocar na câmera As pistolas podem ser recarregadas Sem nenhum custo Dá pra ver o limite de balas na HUD aqui também O jogador deve ser cauteloso ao escolher recarregar Pois a ação leva um breve período de tempo Para ser executada Como tal Deve ser reservado para os momentos em que você estiver fora do combate Com inimigos normais Com certeza funciona bem Mas tô curioso para ver a dinâmica disso com os chefes Tipo a gente usa as balas todas no chefe E tem que esperar um tempo exato Para poder carregar Tem que esperar o jogo Só quando o jogo sair Que não vai dar pra saber Os poderes do Corvion são a arma mais flexível E diversa em seu arsenal Esses poderes de magia negra Podem fazer uma infinidade de coisas Quer seja disparando projéteis De longo alcance Estourando explosões em uma área de efeito Ou lançando mãos de sombras mortais Para puxar seus inimigos para a destruição Seus poderes Corvion protegem você Essas magias negras têm o objetivo De preencher a lacuna entre o combate à distância E o corpo a corpo Bem como ampliar os extremos Embora esses poderes sejam mais poderosos do que as outras duas armas Eles devem ser usados com mais moderação Pois consomem malícia quando usados Malícia é um recurso que pode ser gerado estritamente Quando você causa danos aos inimigos com sua foice Aqui é igual a gerar alma em Hollow Knight Mas isso é uma mecânica excelente Para deixar o combate mais dinâmico Por mim, todo jogo podia ter isso Outra coisa que é muito interessante É você poder usar a pistola para aumentar o dano da foice Como mostrado aqui Só com isso, galera, já dá para ver que Apesar de ser inspirado em Hollow Knight O jogo tem sua própria identidade de gameplay também Dá para ver isso na exploração também Tem essa movimentação aqui que lembra Ori Em sua jornada você coletará fragmentos de ânimos A moeda principal no mundo de Crossworn Usando esses fragmentos você poderá adquirir bens E serviços de muitos NPCs no mundo O que é comum em qualquer jogo Não é uma exclusividade de Metroidvanias Plataforma e exploração Aqui é como nós navegamos no mundo do jogo Seja com altura de pulo Pogo bounce Que é bater em um objeto perigoso Assim como em Hollow Knight E tem essa mecânica que comentei Que tem em Ori Eles disseram também que se inspiraram em jogos da infância Mas não se limitaram a Donkey Kong Country Aqui eu acho que ele se refere A mecânica dos barris Que é bem próximo a essa cena Que você usa a foice para se locomover Em áreas perigosas Que é bem interessante É bem diferente mesmo O jogo contará com um sistema de runas e constelações Com as runas poderosas Você pode usar para fortalecer seu personagem E agitar seu estilo de combate As runas vêm em um de três elementos Espírito, sangue e carne As runas devem ser inseridas no desencaste das armas A cada uma aumentará ou modificará As propriedades de suas armas e habilidades Essa é uma mecânica interessante Que vai deixar o jogo um pouco diferenciado De jogador para jogador Além disso as runas fornecerão bônus especiais Com base nos elementos das runas adjacentes Na configuração do encaixe Eu acho que é tipo a combinação de amuletos que a gente tem no Hollow Knight Se a gente usar aquele amuleto do mau odor Junto com os insetos Os insetos viram bombas de explosão Eu acho que é tipo isso Dependendo da combinação que você fizer Vai criar efeitos diferentes Esses bônus podem variar de modificadores sutis Como aumentar o dano ou alcance Até efeitos mais exclusivos Como adicionar explosões diárias De efeito aos seus projetos de bala É quase mais ou menos a explicação que eu dei Além das runas você também descobrirá fragmentos de estrelas Ao explorar a terra de Fear and Dawn Cada fragmento que você descobre tem o poder de alterar Ou aprimorar suas habilidades de maneiras únicas e poderosas Configure... acho que nesse caso aí deve ser tipo As magias do Hollow Knight Que a gente tem a magia base E depois a gente tem uma versão mais forte dela Que não tem como voltar pra anterior, né, no caso É, eu acho que é isso Eu não sei se bem é isso Que... se é tipo isso Mas me lembrou isso Configure as próprias estrelas Para criar uma constelação Que atenda ao seu estilo de combate pessoal E destrua seus inimigos Isso é uma coisa que só dá pra entender bem jogando Eu não tenho muito o que imaginar aqui Eu sou só... Eu sou só meus devaneios aqui E pra concluir Tem a parte das premiações, né Pra quem contribuiu aí com o Kickstarter É... eu achei bem interessante Tem umas coisas bem legais aqui Pra quem tá contribuindo Mas é uma... é uma parada que Foi feita acho que em Hollow Knight até E... e tá sendo feita aqui Acho que eles se inspiraram até no Kickstarter do Hollow Knight Na verdade É bem interessante Tem a mídia física Tem um... um... um artbook É... tem um pelúcia Aí varia de cada valor que tá usando Que a galera tá investindo e ajudando a doar no jogo, né Então, ó... camisa Tem... esse aqui é... É tipo a área dos sonhos lá Que você tem o seu nome lá Imortalizado no jogo É bem interessante Vai ter isso também pra quem ajudar Com esses valores Esse aqui também, ó Que é interessante Esse aqui o cara vai criar uma... Um poder corviano, né Uma magia Interessante Um NPC Um mini boys E um boys, sabe É bem interessante É... esse aqui é o time, né Onde os desenvolvedores Que tão trabalhando no jogo E... pra onde o cada... A porcentagem de todo o dinheiro Que... que vai ser gasto em cada área, né Que é importante, cara Isso aqui é o... é muito importante Eles terem isso aqui direitinho Pra poder... é... dosarem bem O tempo E eles pretendem lançar o jogo em 2023 Então... tem que saber dosar bem Porque sei lá, né Eu não sei quanto dinheiro É necessário pra fazer um jogo Mesmo atingindo um milhão de dólares É... é complicado ainda assim Fazer a gestão do jogo Eu vou deixar o link na descrição Do Kickstarter Pra vocês verem mais Se quiserem ver mais É tudo em inglês Mas vocês podem jogar no Google Tradutor Que... Pra vocês entenderem tudo 100% certinho Do jogo Além aqui do vídeo Beleza? Pra mais vídeos como esse Se inscreve, ativa o sininho Deixa o like e comenta Mas comenta aí O que vocês acharam De Crossworn O que vocês esperam desse jogo Eu sou o Vitinho Vou ficando por aqui E vejo vocês Num próximo vídeo Fui